Se eu tivesse pagado a conta ou se eu tivesse pago a conta? O verbo pagar é um verbo abundante, ou seja, ele possui duas formas de particípio. A regular, terminada em adoído, ou a irregular, que não tem terminação própria. E a regra é fácil. Ter a ver, regular. Ser, estar, irregular. Eu tinha pagado, eu havia pagado, mas a conta foi paga, a conta está paga. E tem um macete que é legal, ó. Ter a ver é com o verbo regular. Por quê? Porque o que tem a ver comigo, regula comigo, entendeu? Então, eu tinha pagado. Cíntia Chagas, beijo!